Redesign versus rebranding. Eu quero explicar para você de uma maneira tão fácil isso que você vai me aplaudir no chat já já, tá? Explicando com uma didática infalível. Presta atenção, presta atenção. Imaginem agora que você está em um relacionamento. É o que eu quero deixar aí com você. Então você agora está em um relacionamento. Vou explicar redesign e rebranding com essa analogia. Redesign é você manter o relacionamento que você está, mas você mesmo mudar o cabelo, dar um trato. Os homens aí dão um trato diferente no corte da barba, mudar o visual, pintar o cabelo, vestir roupas novas. Então você está em um relacionamento, você gosta daquela pessoa, você gosta daquela relação que você está, mas você quer dar um tapa no seu visual, você quer redesenhar, redesign ali o seu visual para, sei lá, trazer algo diferente no relacionamento, causar algo novo. Isso não só em relacionamento no sentido amoroso ou conjugal, não. Imagina que você tem uma sociedade com um sócio, e aí aquela sociedade, aquela empresa continua estando ok e tudo mais, mas aí vocês mudam de loja. Vocês saíram de uma lojinha de 10 metros quadrados para uma lojinha de agora 40, 50 metros quadrados. Então você fez aí uma grande inauguração, teve aí um todo, uma nova formato de loja e tal. Então, o redesign é você manter, é como se você estivesse mantendo o mesmo relacionamento, só que dando um tapa no visual, o que a gente chama aqui de tapa na peruca. O Dicas Visuais, ele teve um redesign. Eu já tinha o meu posicionamento, eu já tinha a minha marca definida, eu já sabia para quem eu queria vender. Tudo que faltava era eu comunicar através da minha logo, da minha identidade visual, os meus valores aqui. Agora, rebranding é como se você trocasse de relacionamento. Então, aquele relacionamento com aquela pessoa já não faz tanto sentido para você. Já não tem tanto sentido você... Você não tem mais ligação com aquilo ali. Aquela situação, aquele dia a dia, aquela questão ali já não faz tanto sentido. O lugar que você mora, o jeito, os valores que são colocados, isso em relação conjugal, relação aí de sociedade, de repente seu sócio mudou. Ele era um cara que cumpria a palavra dele e de repente ele parou de cumprir a palavra. Ou então ele começou a ir para um outro caminho do negócio que você não quer mais ir para aquele caminho. Então, assim, rebranding é você trocar de relacionamento. Você se relacionava com alguém ali e aquele valor, aquela pessoa, toda aquela relação já não faz tanto sentido. Você troca de relacionamento. Então, é um novo posicionamento que você troca. É uma nova relação que você vai colocar aí. Então, um exemplo de marca que fez isso, a Ultragás, por exemplo, agora, pela justificativa do logo que eles deram lá, eles querem, de fato, se afastar um pouco daquela ideia do botijão de gás para se tornar uma empresa de energia. No final das contas, a energia do nosso mundo, a gente sabe bem que está evoluindo para se tornar uma energia solar, uma energia sustentável, uma energia que vem muito da naturalidade. Então, eles, no logo, abandonam lá, por exemplo, o carinha, né? O símbolo do homem com um gásinho e simplificam, dão uma modernizada e assim por diante. É claro que tem gás no nome e talvez se mantenha em gás durante mais alguns anos, até o ponto que ele só seja reconhecido como ultra. Tira o gás, porque a gente nem vende mais gás, tá? Gostou dessa analogia? Então, redesign é eu continuar com o relacionamento e dar um tapa no visual para dar um up ali naquele relacionamento. O rebranding é aquela sinergia que você tem com aquilo ali, não faz mais sentido, não faz mais você só ficar com aquilo ali, você vai lá e troca aquele relacionamento, você expande, talvez, ali, aquele relacionamento para algo novo, para um novo posicionamento, uma nova relação com um novo cliente e assim por diante, tá? Explicando de maneira técnica agora, né? Porque eu fiz aqui uma analogia, de forma técnica, redesign é redesenhar, mas continuar, continuando com a mesma marca. Foi isso que eu fiz aqui com o Dicas Visuais. Eu já tinha uma marca, lembramos lembrar que uma marca não é, né? Vamos lembrar aqui do Iceberg. Ó. Do Iceberg, que a marca é todo o Iceberg aqui, não é apenas o logotipo, é toda essa relação aqui, perfeito? Tá? A marca é tudo isso aqui. Então, eu já tinha isso daqui. Tudo que eu não tinha era as cores bem definidas, a fonte definida, a linguagem definida e o logotipo definido para o que eu realmente estava trabalhando aqui, o que você não estava vendo. Então, eu fiz aqui o redesenho, mas continuem com a mesma marca. Marca. Rebranding é um novo posicionamento de marca. É uma empresa que, por algum motivo, ela usa ali coisas derivadas de origem animal e se posiciona agora de uma maneira nova, se posiciona de uma maneira que, não, nós não vamos mais utilizar nada que venha de origem animal. Então, é um novo posicionamento de marca. E, geralmente, o que acontece? Geralmente, o que acontece? Redesign, quando geralmente acontece um redesign, quando ele é feito, não necessariamente foi feito um rebranding. Não foi feito um novo posicionamento. Tá? Então, eu já tinha uma marca, eu já tinha para quem eu queria vender, eu já tinha para quem eu queria me comunicar, eu já tinha o público que já queria me ver, eu já tinha um produto bem definido. Então, tudo que eu queria era precisar, era só apenas redesenhar ali e dar um tapa no visual. Agora, geralmente, quando é feito um rebranding, não é que acontece toda vez, mas, geralmente, quando é feito um rebranding, é acompanhado de um redesign. Por quê? Porque, vamos lembrar da analogia do relacionamento. Você tem lá um relacionamento com aquela pessoa. E aí, você acaba aquela relação, não tem mais sentido para você, já não faz tanto, já não tem mais tanta conexão. Você vai lá e troca de relacionamento, troca de posicionamento de marca, troca de uma outra maneira ali. E aí, muitas vezes, não quer dizer que toda vez, mas muitas vezes, você também vai dar um tapa no visual, porque você está começando uma relação nova. Tá bom? Então, vamos pegar o caso, por exemplo, da TAM, da empresa de avião. Ela deixou de ser TAM para ser a LATAM. Então, houve uma fusão de empresas e foi abandonado, então, todo aquele design da TAM e foi feito todo um novo redesign do novo posicionamento de marca da LATAM. Tá bom? Então, geralmente, não é feito essa questão do... Então, vamos só definir aqui. Quando alguém faz, quando eu anuncio aí, fulano fez um redesign de marca, não necessariamente foi feito um rebranding. Mas quando é feito um rebranding, um novo posicionamento de marca, geralmente, é acompanhado de um redesign. Tá bom? Então, se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui, porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.